E aí Que dia louca, jacaru Abacaxi, abacaxi Sextou, sextou Sextou, porra Tá aquele jeitão Bora, bora, bora Posso abrir? Posso? Posso? Pode beber, pode beber, cerveja pode Cigarro pode Som aqui não Então lasca Tô Ah Que foda Que foda É Coloca Desce 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 Ai! 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 Você roda, camarada! Vai-se embora, desgraça! Oxe! Tá sofrendo, hein, irmão?